George, o rei da floresta George tem o dom da visão aprimorada E a capacidade superior De fazer Socorro! Socorro! A George vai salvar você! Para trás! Para trás! Por que não usa a sua ciência para impedi-lo? E por que você não usa a sua magia? Para trás! Socorro! George, você está ao natural Isso, George é um salvador natural Não, eu quero dizer que você está peladão Não, sou o George Lembra? Da floresta? Você! Você perdeu sua tanga! George precisa de uma nova tanca A floresta ficou mais fria? Não, não, não! Não, não, não! Ah! Oh! 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 Ai, 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 ai! Ai, formigueiro! George! George! Ué, para onde será que ele foi? Não se preocupe, vamos encontrá-lo. Vamos revirar todas as pedras. George! Ele não está aqui. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Ai, quietinho, quietinho. O que foi, Chep? Quer um coco? É isso que você quer? Não fala a língua dos elefantes, mas acho que isso significa... George está perto da lagoa Vamos nessa Chep, vai pegar a tanga do George Bom garoto Não, Chep, tanga! Tanga! Tuk, Tuk, vai pegar a tanga do George, vai! Tuk, 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 Tuk George precisa ir pra casa e ir rápido! Macaco! Ei! 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 Toma isso! Você viu? Parecia o George Veio dali, ó! Vocês ouviram isso? Uma medalha de mérito para quem achar o animal que fez esse barulho! Achei! Muito bem! Quem quer uma por destruir pedras? Muito bem! Uma medalha de mérito por colher flores! Hoje está tendo tantos gritos pela floresta? George! Pararam de perseguir o George e de jogar pedras! Ai! Ok, o sol está ali O vulcão está ali Eu estou aqui Então a casa da árvore deve estar... Ai, droga! Eu não sei! Isso! Roupas! Roupas lindas! Por que não? Ah, doutor Livingood! Que alívio finalmente encontrá-lo! Sabe? Não, 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 não! O nome do George é George! Depois de oito longos meses de busca... George! Viagem horrível, tempestades no mar, piratas, canibais, piratas, canibais! Ah, eu também teria encontrado você se não tivesse caído nesse buraco! Olha aqui! Você caiu aqui nesse buraco? E nunca mais consegui sair! Que azar, hein? Peraí... Se você está lá... E também está aqui... Então você é um... Um fantasma! Beleza, então se você é um... Fantasma! E eu estou usando as suas roupas... Então eu estou usando... Calças fantasmas! Logo, o George continua a procurar sua tanga fugitiva. Cruzando desertos... Quente, quente, quente! Passando por montanhas geladas... E atravessando o rio Scaldalove. Molado, molado, molado! Por que se esconde? Eu perdi minha tanga. Quer dizer que... Está pelado? A profecia é verdadeira! De acordo com os nossos hieróglifos... Chegará um homem sem roupa que se tornará nosso rei! George é um homem... Sem... Sem roupas! Você é o nosso rei! Para que essa madeira no trono do George? Faz parte do ritual. Os temperos fazem parte do ritual? E pedaços de pão? Essa antiga combinação de ervas foi formulada para deixar sua majestade... Macia... E suculenta! E... Contente também! Gostei muito desse ritual! Isso! Coma! Coma! Fique mais gordinho... Para que possamos jantar você! Você estava querendo dizer jantar com você, não é? Isso! Para que possamos jantar você! Vamos demorar você! O quê? Cole! Tome! Eu já volto! Homem pelado é coroado rei! Todos comemoram! Até aqui tudo bem! Bom desenho! George é atirado no caldeirão! Tá certo! George é cozido na sopa! Aí... Eles... Comem a sopa... Com o George nela! E agora, meu rei... É hora de você cumprir... O seu destino! O rei Escapulco! Peguem ele antes que a carne fique dura e fibrosa! Que caminho o George escolhe? Gosta ele! Gosta ele! George conseguiu! Não conte isso pra ninguém, tá bom? Agora vamos pegar uma tanga e... Beleza! George... Ah... Ah... George... Eu trouxe... Isso pra você! Ai... Era tudo o que eu tava querendo! Ah... Sim? Ah... Deixa pra lá! Ah... 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 Tchau.